Olá, eu sou Lucas Pimentel, do time de atendimento da ASP, e confiro os destaques do ASP em pauta dessa semana. A ASP e o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA, realizaram o 36º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. A cerimônia de abertura contou com a presença do presidente da ASP, Mário Luiz Oliveira da Costa, ao lado do presidente do IBDA, Maurício Zocum, e demais autoridades dirigentes do Instituto. Participamos do 5º Encontro da Jovem Advocacia de Bauru, promovido pela OAB São Paulo, subseção Bauru. A associação, representada por nosso presidente, Mário Luiz Oliveira da Costa, e pelo conselheiro da ASP, Cristiano Escorvo Conceição, participou da 70ª Semana Jurídica da UNAERP. Na ocasião, o doutor Cristiano ministrou palestra aos estudantes presentes sobre crimes tributários. O evento foi realizado no Teatro Bassano Vaccarini, em Ribeirão Preto. E se você ainda não fez sua inscrição no 20º Simpósio Regional à ASP, aproveite para garantir a sua vaga e participe. O evento será realizado no dia 18 de novembro, em Ribeirão Preto. Confira a programação. Todos esses destaques você encontra no portal à ASP e em nossas redes sociais. Obrigado. 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 Obrigado.